Olá, boa noite pra você, 6 horas e 55 minutos. Você vai ver na primeira edição de 2024, lembrando que este ano tem 366 dias. 2024 é ano bissexto. E o MG Record vai mostrar pra você acidente impressionante na maior cidade do Vale do Mucuri. Sistema de freios de um ônibus não aguenta o peso ao descer um morro, provocando um grande susto na região central. Olha só a imagem, olha só o que vai acontecer. A sorte é que o comércio estava fechado e por isso não tinha pessoas na rua. Ainda em Teofrotone, você vai conhecer o primeiro bebê de 2024. É uma menina. Entre as notícias policiais, outro absurdo na cidade de Conselheiro Pena. Mulher é ameaçada com gasolina. Já, já eu te conto quem é o suspeito de fazer isso. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record